Fala família, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estamos num formato bem diferente e é porque temos um bloco bem legal aqui no canal que vai começar a aparecer cada vez mais, que é o Luiz Visita. E a ideia, pessoal, é eu poder mostrar um pouco mais do meu dia a dia, do meu trabalho como treinador de animais e eu quero poder compartilhar muito mais do meu trabalho, dando dicas, mostrando problemas reais, soluções reais para vocês poderem aplicar isso aí na casa de vocês também. Então, vem comigo! E no caso de hoje, pessoal, vamos falar de dois cachorros bem grandes, não tão pesados assim, que é um Borzói e um Afegan Hound. São dois cães que foram adotados, foram resgatados, por incrível que pareça, são dois cães de raça, raças bem raras, por sinal, mas eles foram resgatados e estão apresentando problemas em relação a socializar com outros cães durante o passeio. Quando eles encontram outros cães, ao invés de ir lá cheirar e brincar e tudo mais, ter estímulos para isso, eles estão preferindo muito mais brigar, querer morder, querer latir, fazer show, fazer escândalo. E a gente vai dar algumas dicas aí para melhorar bastante esse caso. O grande problema que a gente está encontrando aqui é que os dois cães são extremamente inseguros e isso acaba atrapalhando muito na hora de fazer uma socialização. É importante, então, que a gente consiga transmitir segurança para eles e também mostrando que todas as vezes que eles fizeram alguma coisa que não for tão legal, a gente está pronto para corrigir. Vem, Kira! Assim, eles vão entendendo que momentos de relaxamento vão gerar cada vez mais relaxamento. Momentos de estresse vão gerar cada vez mais estresse. Então, é importante que eles entendam essa diferenciação e vai procedendo cada vez mais conforme a gente vai encontrando outros cães também. Um detalhe muito importante desses dois aqui é que eles foram resgatados já com uma certa idade e que isso pode ajudar em muito, que o trauma que eles têm, a insegurança, o trauma de ter outros cães, sociabilizar da maneira errada, possa ter ocorrido exatamente aí. Então, é muito importante levar isso em consideração e poder mostrar para eles que existem outras maneiras muito mais legais de interagirem com outros cães, com outros animais, com outras pessoas, sempre reforçando quando eles se aproximam da maneira correta e podendo corrigir na hora que eles se aproximam de uma maneira errada. E outro ponto também que é muito importante, que eu repito várias e várias vezes no canal, muita repetição, paciência, atitude. Às vezes, um trauma leva um ano para serem corrigidos. E lembrando sempre de implementar na rotina diária de todos os cães, não só cães que têm traumas, mas cães também que têm alguns probleminhas em relação à ansiedade de separação, em não saber passear direito, que é muita educação, muitos estímulos positivos e muito amor, pessoal. Para dar liga nisso tudo que a gente faz, nesse trabalho que é muito bacana e poder mostrar para eles também que a vida é muito mais legal do que querer ficar brigando com todos os cães que eles encontram na rua. E essencial para que esse processo seja muito mais facilitado, muito mais rápido e muito mais proveitoso para os dois aqui é que a energia dos donos vão dizer muito. Na maneira que saem de casa, na maneira que estimulam o passeio, na maneira que se comportam quando estão próximos de outro cachorro. Tudo isso daí é fundamental. Lembrando sempre que os cães sempre vão buscar copiar a nossa energia. Se nós estamos nervosos porque outro cão está se aproximando, eles também vão ficar assim. Se a gente acabar ficando muito ansioso na hora de sair de casa, estimulando com que eles fiquem ansiosos também, isso vai ser muito ruim. Então lembra, é só te manter uma calma, uma tranquilidade, poder transmitir isso para eles que o passeio vai ser ótimo. E poder encontrar vários cães durante esse processo de aprendizado dos dois vai ser essencial também, para que eles possam perceber que vai ter várias maneiras de se encontrar com outros cães e que todas as vezes que eles se comportarem mal vão ser corrigidos e todas as vezes que eles se comportarem muito bem vão ser retribuídos da melhor maneira possível. Então pessoal, como vocês puderam perceber, não é um caso fácil, não é um caso que se resolve da noite para o dia, mas é muito importante ter muita repetição, muita paciência, muita atitude, poder realmente colocar a mão no cachorro, sentir o que ele está sentindo, poder analisar o que ele está, podendo ver o que ele está vendo também e fazer disso uma coisa muito tranquila e você não perder que a aproximação de outros cães é algo muito normal e tem que ser sutil, tem que ser tranquilo, sem estresses, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, quero trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo aqui para o canal, vocês pedem bastante, agora vai começar a ter. E não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, ficar por dentro de todo o meu trabalho pelo Facebook, pelo Instagram, é muito fácil, os links vão estar todos aqui na descrição. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se a experiência foi legal, se foi válido ou não, a avaliação de vocês também é muito importante, o like. E é isso aí, espero vocês no próximo vídeo aqui do canal e tchau, tchau!